Opa, e aí pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo e hoje eu vou falar para vocês sobre um trabalho que a gente exerce aqui no Meliponário Coeller, que é sobre educação ambiental, principalmente acerca da meliponicultura e das nossas abelhas nativas no geral, abelhas solitárias também. Vocês aí que estão há mais tempo na meliponicultura ou que estão chegando agora também sabem que, apesar de termos na internet, principalmente, vários meios de acesso a informações, na popularidade a meliponicultura saiu de ritmo. Antigamente tínhamos criadores, principalmente quem teve mais tradição rural, indígena, tem conhecimento sobre as abelhas, mas pessoas mais afastadas, mais do meio urbano, estão chegando a pouco e com acesso mais dificultado por parte do boca a boca, assim, de um modo normal. Apesar de termos na internet, é mais difícil o pessoal ter esse conhecimento. Então, cabe a nós divulgarmos sobre as nossas abelhas nativas, sobre manejo, sobre o conhecimento geral delas, sobre as espécies, a nossa diversidade, que o Brasil aí detém um recorde de espécies, tanto de meliponíneos quanto de abelhas solitárias. Então, aí temos muito a falar sobre. Então, no nosso meliponário, aproveitando a dinâmica, o tempo e a facilidade, os meios, nós sempre tentamos fazer o máximo para divulgar informações e falar sobre, principalmente com as crianças, né? Nossa juventude, que são o nosso futuro. Pensando nisso, aí, nós sempre exercemos alguns trabalhos em escolas e, nesse último dia 28, nós tivemos na ADL, né? Associação Diacônica Luterana, em Afonso Cláudio, né? Aqui no Espírito Santo, falando um pouco sobre as abelhas. Então, eu vou deixar aí uns cortes, né? Sobre o que nós fizemos lá, manejo de multiplicação, falamos com os jovens, sobre a meliponicultura em termos gerais, né? Sobre geração de renda, sobre possibilidades, sobre as espécies, identificação e tudo mais. Foi um conteúdo bacana e sempre tentamos levar isso aí ao máximo, principalmente para o meio da internet. E, assim como também estamos querendo fazer nesse canal. Porque, querendo ou não, né? Vivemos em um mundo onde a falta do conhecimento e a falta da proliferação do conhecimento é muito grande, né? Principalmente acerca de alguns assuntos menos relevantes, porém muito importantes. Menos relevantes, eu falo de um termo geral, né? De acordo com a sociedade. Mas, importantíssimos, né? Pois, sem as abelhas, não temos polinização e não temos vida. Assim, né? Nós pretendemos e queremos desmistificar muitas coisas, né? Derrubar muitos estereótipos que temos acerca sobre as abelhas. Porque, a gente falar aí de abelha, a primeira coisa que o pessoal pensa é só em mel e ferrão, né? O pessoal pensa no ferrão e tem medo e tal. Então, quando as crianças, quando os jovens veem aquele mundo de possibilidades na meliponicultura e de coisas novas, coisas diferentes, é muito bom, é muito gratificante, né? Então, novamente, né? Primeiramente, eu gostaria de agradecer, né? O pessoal da ADL que me recepcionou, para mais essa oportunidade aí de poder falar sobre as abelhas. E fiquem aí com alguns trechinhos das nossas apresentações. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto